...sentado, crescendo todo na Casa do Caminho, nossos carteiros artísticos. E a gente queria agradecer primeiro a Deus, né, por nos proporcionar todas as coisas, a todos os alunos assistidos novos e os responsáveis envolvidos pela confiança, a equipe de produção da Casa do Caminho, ao Clube Recreativo Floresta, representado na figura de Daniel de Castro, à Secretaria de Assistência Social da INMEL, à Secretaria de Cultura e Turismo do município de Artur Moqueira e a todos os voluntários e colaboradores envolvidos direto e indiretamente para que acontecesse esse espetáculo. Enfim, todos aqui aguardamos ansiosos todo ano, né, para esse momento, e que possamos aproveitar e tenham um bom espetáculo. Pessoal, o professor Reginaldo é o responsável por essas turminhas de música e fanfarra. Então, primeiramente, a fanfarra. Pessoal, o professor Reginaldo é o responsável por essas turminhas de música e fanfarra. Pessoal, o professor Reginaldo é o responsável por essas turminhas de música e fanfarra. Vamos lá. 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 Vamos lá.